O meu sonho é tirar uma foto com o Leandro Eusébio, cada um em uma trave, né? Ele de um lado, eu do outro, é isso, sei lá, um drone, um celular, cara, é sonho, é sonho, é sonho, entendeu? Então só de estar do lado dele, eu já tô aí, vamos lá, laranjeiras, temos aí um jogo, já tô ficando animada de novo. Olha, tem uma câmera na sua frente, é o momento, tem uma câmera na sua frente, e aproveita que a imagem não tá em você, pode fazer o que você quiser agora. Eu vou voltar pra casa com 300 fotos do lado do Leandro Eusébio e eu vou imprimir em tamanho real. Mas na época do Remerito a gente ganhava muito clássico também, né? Sim, eu não peguei, eu não peguei. E muito mesmo, muito mesmo. Na época do Leandro Eusébio aí, na época do Fred, do Sobbi, de todo esse grupo, o Fluminense deitava e rolava. Deitava e rolava, é. Deitava e rolava, né? Mas eu acho que, ô Leandro, mesmo nessa época onde o time do Fluminense era superior, a gente foi campeão, dois brasileiros, eu acho que hoje, hoje a gente... Ó, o Bonô tá na área já, né? Tem um Bonô aí que pode entrar nessa discussão também, ó, o Bonô tá aí pra entrar nesse debate. Eu acho que hoje a gente tá ganhando mais clássico que nessa época, mesmo a gente sendo muito favorito nessa época, né? É verdade, acho que hoje o Fluminense vem ganhando muito mais clássico do que naquela época, mas... Mas ganhamos dois brasileiros, nós tínhamos títulos ali, né? É, aquele time lá... Você disse que a taça equivale, né? Aquele time lá, rapaz, quando a gente ia jogar contra os adversários, os caras mandavam ir devagar, era impressionante. Eles falavam isso pro nosso time, vem devagar hoje, vem devagar. Ô, Bonô, você foi campeão do mundo, não foi, com a seleção de artista? Eu fui, com muita satisfação, nós fomos em 2007 lá na Rússia e, pô, obrigado, meu velho. E foi uma satisfação imensa, assim, um time muito bacana, muito redondinho, a gente treinou pra caramba. Você lembra da escalação do time, não? Lembro, a gente podia levar dois ex-jogadores acima de 30 anos. Aí a gente levou o Gonçalves, querido, Gonça, e o Hernani Banana. Lembro. Hernani, queridão também. Aí o Max Viana fazendo a lateral direita, aí o Patrick de Oliveira fazendo ali, junto com o Heitor Martinez e o Gonçalves. O Gonçalves fazia um terceiro zagueiro, meio cabeça ali. E na lateral esquerda ficava a revezão do Heitor Martinez com o Fernando Fernandes, ex-Big Brother, que hoje em dia é cadeirante, mas sempre jogou muito, tapou muito. Aí o nosso meio-campo, o Nicola Siri, que é italiano, mas ele tem descendência brasileira, ele é fulgibrasileiro. Aí tinha o Bruno Coimbra, que é artista, por causa do grupo do Sapatinha. Aí tinha Marquinhos Palmeira, do Moscovis. Na frente a gente tinha o Roger, cantor, com o Márcio Kille. Uma dupla de ataque, assim, sensacional. E foi... E a comemoração, subiram na trave, não? Rapaz, a comemoração... Bastidores, bastidores! Suti, Suti ficou aí. Na Rússia... Vou te falar, Suti ficou pequeno. A semana inteira, fiquei esperando pra fazer o L, gol do Germancano. Quando a gente canta, treme o estádio inteiro. Vamos ganhar, vamos... Eu acho grande, não acha grande não era hoje? Grande. Você que é o cara da música. Grande, grande. Pode cortar metadinha? Não, achei bacana a música. Tô métrica, bem inscrita, mas grande. Mas é grande, né? É, depois de um gol. É, pode atravessar a torcida inteira cantando, vai acabar atravessando. Mas só falta alguém cantar melhor. Achei agressivo agora do Romerito nesse momento. O Romerito baita, não cantou. Achei que faltou um tom também. Vamos cancelar também, ninguém vai beber mais hoje, né? Só sei ou não. Lei seca pra todo mundo agora. E pra essa galera, Leandro, que chega? Eles pedem ajuda, a questão da adaptação, como é que é? É, sempre eles pedem, né? Informação, sobretudo. Mercado, shopping, praia, essas coisas todas. Aonde que eles podem ir, se ali é perigoso, se não é, entendeu? Eles têm sempre esses cuidados. Ensinar uns palavrões, né? Rapaz, isso eles gostam de aprender. Gosto, né? E aprende rápido. Que gringo que não aprende palavrão rápido, né? É isso, é praxe brasileiro. Ensinar gringo a falar palavrão. Tem que ensinar, não tem jeito. Eu, na minha época, que eu joguei lá no Japão, o japonês ficava pedindo de poder falar palavrão pra eles. Aí teve um lance lá do capitão nosso, que inclusive já jogou na seleção japonesa, xingou o outro lá. Rapaz, todo mundo caiu no chão, desabou, dando risada, porque ninguém entendeu nada. Ninguém esperava que ele ia xingar o outro em brasileiro. Sensacional. E você, aprendeu um palavrão em japonês aí, pra soltar agora? Ah, em japonês, é muito pouco, mas assim, pra lembrar agora... Não, porque eu já vi em entrevista, já vi em entrevista, vocês já devem ter visto já também, o Romário falando do time de 2002. Tem uma rivalidade dos times campeões? Tem uma rivalidade, Romário? É normal essa rivalidade? Tem, né, Leandro? Tem, tem. Tem a rivalidade. O Romerito falou que ganharia do time de 2010 e 2012 de 3x0. O Romerito falou que 84 ganhava, não ganhava fácil o jogo, 2010 e 2012, Romerito? É você que tá valendo. Caus. A Zéca Claudia mandou um WhatsApp pra mim, dizendo, guarda a comida pra mim. A Zéca Claudia mandou aqui, aqui, Romerito. Mandei mesmo, gente. Porque aí, olha só, vocês ficam o tempo todo falando que chegou uma comida maravilhosa, descrevendo a comida, falando que tem comida pra um batalhão. E eu tô aqui desde duas horas da tarde. Você vai acabar o jogo com fome? Ô, Claudinha. O fotógrafo cai atrás de você e você pega ele aí e pergunta o que aconteceu que ele caiu. Pergunta se ele se sentiu. Pergunta se ele vai pro jogo. Aliás, o Romerito queria dar parabéns pro Romerito, que tem uma galera que vem aqui e fala, bebo e tal. E aí, bebe bem, mais ou menos. O Romerito, o copo vai bem. Eu fico sem graça. Eu não consigo acompanhar o Romerito. Ele dá um gole e o copo esvazia. Num gole só que ele dá, cara. Mentira, mentira. Parabéns, não. Eu tô orgulhoso. O cara é campeão brasileiro, né? É isso, é campeão. Isso é um parabéns mesmo. O que ele pensou quando ele subiu na trave e olhou a torcida? Já tava na ponta da língua, já. Ah, pá, aqui dali foi uma coisa assim emocionante na hora ali. Não tinha planejado nada. Garrei no braço do André Luiz, vamos ali me ajudar ali. O que, o que, o que, tio, o que? Me bota ali em cima da trave ali, pelo amor de Deus. Aí ele foi, pegou, me botou. Naquele momento ali, pra mim, tudo foi maravilhoso. Porque era uma coisa que fica marcado, entendeu? Como título, fica marcado pra sempre. E hoje tá marcado. Todo mundo que me vê na rua, ou você em cima da trave, tal, tal, que bacana, que legal. Então isso, pra mim, é gratificante, entendeu? E eu tenho gratidão por isso tudo e pelo Fluminense. Poxa, Dom, ali no título, né? No de 84, sobretudo. O que que você tava enxergando? É uma pergunta meio parecida com o que ela fez pro Eusébio. Em termos de torcida do Fluminense, uma rivalidade de um clássico carioca na final de um brasileiro. Algo muito difícil de acontecer, né? E vocês ali, representando realmente uma geração, depois ainda foram campeões de novo, né? Com o título carioca. O que que representava o Fluminense pra você naquele momento? Você vindo de um outro país e, de repente, sendo campeão por um clube da expressão do Fluminense num título brasileiro e carioca também, né? Eu fiquei envolvido pela torcida. Isso que aconteceu, não foi uma situação assim normal, porque podia ser transferido num outro ano, já ir embora e esquecer o Fluminense. Mas a torcida me envolviu dentro deles. Então, o que aconteceu? Eu comecei a gostar da torcida do Fluminense e, a parte disso, comecei a gostar do estilo que o Carlos Alberto Parreira começou a desempenhar dentro do Fluminense. Eu encaixei muito bem no esquema dele, que foi tão perfeito que eu ficava feliz. Ficava feliz jogando. Mas a torcida me envolviu e me levou para cima. E a torcida do Fluminense, eu fiz parte disso, quando teve Brasil e Paraguai e você, de uma expressão enorme dentro da sua seleção, a torcida do Fluminense torcia por você. Eu, inclusive. É verdade. Eu, inclusive. Então, a gente ficava, pô, Brasil, mas caramba, Dom Romero tá ali, sabe? Eu quero ver Paraguai e Iraque, pô. Pois é. E a torcida do Fluminense torcia por você. Então, é... E o gol foi lá. Pois é. Foi um a um. Não, e eu tava aqui, né? E eu tava aqui. Olha aí, esse cara sou eu. Olha a galera aí. Podemos chamar também. Esse é bom. Bom personagem. Gostei dele, Araújo. Tem mais personagens? É a tua cara, né, Araújo? Esse é bom. Araújo gosta disso. Araújo gostou desse cara sou eu, que entrou aqui agora. Araújo gosta dele. Vamos catar esses personagens. Alô, câmera. Alô, câmera, vamos lá. Esse personagem ficava numa geral aí, né, Leandro? Esse personagem era muito bom, já. Essa galera da geral, né? Era. Não sou uma geral. Aqui em cima também, tava o Poder Arroz. O Careca, né? Careca. Careca, tinha tudo. E o Cartola. E o Cartola Desiré. Desiré também. Desiré. Desiré frequentou na Quibancana até hoje também. Desiré frequentou na Quibancana. Frequenta. Era bom jogar nas Laranjeiras, né, Ramírio? Era bom demais. Era bom demais. Eu fiz um monte de gols aí. Eu vi muito jogo nas Laranjeiras. Muito jogo. E sabe quem vivia lá também? Me veio eu. Até comentei com o Conrado. Tinha o Macalé. Tinha o Macalé atrás do gol ali. Sempre. Todo jogo. Então, eu quando tava no Goiás, eu tive um jogo contra o Fred, que foi briga o tempo todo. Eu e ele. Isso, é isso. O tempo todo. Briga. Porque a gente já jogamos junto na América Mineiro e no Cruzeiro. Eu já sabia o estilo de jogo dele. Então eu falei assim, cara, não vou dar mole pra ele não. Vou moer ele aqui. Entendeu? E ele dava pro tubelar, dava soco. Xingava também. Quem se deu melhor nesse jogo? Ah, foi eu, né? Você. Tá no seu bolso. Deixou o Fred no bolso, não foi? Pelo amor de Deus. Ele vai dar um mole desse. Romerito, tinha muitos zagueiros que te xingavam também, não? Em campo, não? Eu não tinha problema porque eu brigava com todo mundo. Era o campo todo. Era briga aqui, briga lá. Tinha que marcar aqui. Tinha que criar. Tinha que definir. Tinha que... É o faz todo, né? É o faz todo. É o faz todo. Mas o futebol moderno é assim. É. E eu joguei com o Dom Romero, 100 anos do Fluminense, Laranjeiras. Eu joguei praticamente contra aquele time todo. Então, de repente, eu tava ali no gol, jogando contra o Assis, o Washington. Tava a galera toda. Paulo Vítor. Ele ganhou, perdeu. A gente acabou perdendo. Mas perdi com muita honra. Tá carrou com mais vontade, eu fiz o corpo mole. Cara, eu vou te falar que eu fiz umas defesas e o Assis, cara, falando. Pô, goleiro, você treinou muito pra esse jogo. Cara, pra mim, assim, indescritível, cara. Que momento. Que momento jogar com o Dom Romero. Como é melhor você agarrar um bolo do Assis ou tomar um gol do Assis? Eu fico nessa dúvida. Ah, eu vou te falar. Era assim, eu só queria estar ali, né? E aí eu tava ali nas Laranjeiras jogando contra eles. Pra mim, assim, momento gigante da minha história. Quanto foi o jogo? Foi bonito. Ah, eu acho que foi 5x3. Foi uma coisa assim, do nosso lado. É, porque depois vai ter umas brincadeiras e tal. Vale tudo, né? Vale tudo. Valeu aí, Nice. Valeu aí, Cadê? Fica... Fica... Fica...